Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E gente, no vídeo que foi postado ontem, tinha até alguns comentários perguntando sobre os pés de jaca. Bom dia, né? Bom dia, né? Olhei para o fundo, tinha uma pessoa tão bonita lá em pé parado. É, galera, bom dia de novo. Até desconcentrei. Não, olhei para o fundo, tinha uma pessoa tão bonita aqui do lado, até desconcentrei, não sei nem mais o que eu estava falando. Igualmente você. Oh, obrigada. 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 Mas, gente, agora voltei, né? Vamos voltar ao raciocínio que eu estava falando. Voltou ao passado. Voltou ao passado. Eu, gente, no vídeo de ontem, eu vi comentários me perguntando sobre os nossos pés de jaca. Se tinha vingado, como é que eles estavam. Aí a gente ia descer aqui embaixo para tirar umas espigas de milho para cozinhar. E aí vamos aproveitar para mostrar para vocês como que estão aqui os nossos pés de jaca. Não só os pés de jaca, gente, mas como também os de manga vingaram também, né? Vingou. Vingou, gente. Eu vi uma linda faltando uma de manga. Está faltando um? Está. O outro pé de jaca, que está assim também. Vocês lembram, gente? Isso aqui foi uma jaca que a Adriana deu para a gente que jogou os caroços fora, lá no quintal. Aí nasceu, a gente trouxe e plantou aqui. Não foi que compramos. O que eu comprei não vingou. O que eu comprei morreu. E esse aqui, ó, está bonito. Eu, parece que é três ou é quatro, André? Pé de jaca que foi plantado aqui. Nossa, eu achei que era quatro, mas só tem três. Só tem três, né? Agora foi quatro, eu tenho certeza da manga, sabe? Aham. A manga morreu um. Morreu um pé de manga. Acho que a água levou ele. É, essa fila aqui, ó, foi onde ficou os pés de jaca. Aí tem esse aqui, tem aquele lá e o outro mais na frente. As mangas foi cá. Não, André, olha o outro aqui. O outro aqui, ó. É, ó, está vendo? Foi embora, né? Foi, não. Está vendo? É porque ele era pequenininho, parece. E aí parece que ele também não ficou num lugar bom. Parece que ele está no... Na onde desce a água. Essa água não descia aqui. Foi depois que eu montei aquele feijão. Ela mudou o endereço aí. Começou descer aqui, está vendo? É. Ela está... E tem esse aqui de manga. E esse outro aqui, ó, também. Que a gente plantou aqui embaixo esses pezinhos de coisa. Mais para animalzinho também, para passarinho. Porque fica longe da casa. Aí quando crescer eles vão se desfrutar das frutas aqui embaixo. Olha ali o outro pé de manga lá na frente. E esse aqui também, ó. É quatro. É quatro que tem, né? Ó o outro aqui, ó, André, ó. No meio. Todos os que plantamos aqui vingaram. Não morreu nenhum. Que manga é? Não, que a gente vai chupando as mangas e vamos jogando no quintal. E a gente chupa manga de todo tipo. É só ganhar que a gente está chupando as mangas. Vamos, vamos no milho. Então, gente, os nossos pés de jaca estão assim. Esse aqui está o maior. Está vendo? Esse aqui está o maior. Outra coisa também que está ali quase bom para colher é o amidoim. A gente plantou o amidoim. André, o outro passou do ponto, não foi? Quando a gente foi tirar, já estava tudo coisadinho. Aqui, ó. Os nossos pés de amidoim. Tem aqui, tem ali. Aqui também, ó. Olha, galera, o capim corte acabou. O pessoal falou que esse capim é difícil, André. Você está vendo que tem uns aí que estão virados e estão nascendo? Esse aqui. O milho aqui é o milho que André plantou com Maria quando eu estava no hospital. Não foi com o Mayra? Foi com Maria. E Maria tem a mão boa. E ele está fracinho. O peijão também. É porque a chuva... A chuva parou um pouquinho também. Aí esse aqui é o milho para comer na fogueira de São João. A gente está em abril. Aqui agora está bom, mas se demorar muito, acho que ele já fica seco. Dá, André, para pegar bom? Então, ele está bom. Só que esse milho aqui ele não pôs adubo, não, você sabe, né? Foi só cava e pôs na terra. E está bonito, está? Olha aqui. Ela está grande, mas não está nutrida. Não está em boa e eu nutrei. Você está nutrido, né? Eu sou nutrido. Olha o tamanho dessa daí, André. Eu botei o oi já nela. Olha aqui. Tem outra coisa também que acontece. Excesso de chuva também atrapalha. E esses dias teve excesso de chuva. Porque ela estava granando. Estava chovendo uma semana inteira. Ficou ali tirando o milho. E eu vim aqui mostrar para vocês também. A nossa coalhada. André tirou uma ontem. Ontem já de tardezinha. Já estava escurecendo. A de cima, né? E aqui tem essa daqui. Que daqui a pouco... Deixa eu colocar aqui a sacola de milho. Para o André ir colocando. Tá. Essa daqui, gente. Eu já tinha mostrado para vocês uma vez. Que lá no Nordeste a gente conhece muito. Aqui em Minas, já não conhece tanto assim. É aquele melão coalhada. A gente lá em Alagoa só chama coalhada. Mas parece que tem lugar que conhece como melão coalhada. É pepino também, ó. E ele é enorme, ó, gente. No vídeo eu acho que não dá para ver, não. Mas ele é bem grande, ó. Essa daí está no vídeo. Essa tá. Aqui, ó. Que é aquela fruta. Quando fica madura, ela abre. Ela abre toda assim. E quando a gente coloca para comer, fica parecendo uma coalhada mesmo. Aí tem essa daqui. Tem umas pequenininhas ali, ó. Umas pequenas aqui. Cadê, ó? Tá vendo? Esse aqui é o pé dela. Parece pé de abóbora. Olha aqui. Você viu a outra aqui, André? Grandona também, ó. Olha ela ali, ó. Ah, André. Nossa, essa de lá eu não vi, não. Eu tinha visto essa daí, eu acho, André. Nossa, essa daqui não. Eu mostrando para o André uma verde aqui, ó. Que era essa dali. Aí, André mostrando essa daqui. Essa daqui provavelmente hoje à tarde ela abre. Olha isso, gente. Ela abre 10 horas. Ela fica parecendo uma abóbora comprida. Ah, isso aqui é muito, muito bom, gente. Muito. Olha aí. Ela aqui. Ali tem outras que eu vi, pequenininha. E tem essa daqui. Essa aqui a gente tem que ficar de olho. Porque se ela abrir, aí ela fica toda aberta aqui. Aí entra terra. Pode entrar bichinho e tudo. Por isso que sempre tem que estar de olho. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também, gente. É isso aqui, ó. Não sei se esse negócio aqui é aqueles trem que vende no mercado, sabe? Eu só sei que aqui tem um monte disso aqui. Ó. Lá em Alagoas, isso aqui não tinha valor, não. 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 Lá em Alagoas, isso aqui não tinha valor nenhum. Nascia no mato. Igual está nascendo aqui, ó. Eu não sei se é o mesmo, né? O que vocês compram no mercado é diferente. Olha ele aqui, ó. O pé dele é esse aqui. Que nasce aqui no mato de boa. Nasce um monte aqui. Ali embaixo tinha um monte. Eu esqueci de mostrar para vocês. Ó aqui, ó. Eu, sinceramente, nem sei o que faz com isso. Eu vou pesquisar até no Google. Para mim ver se esse aqui é o mesmo pé. Mas se for, gente, também eu acho que... Que eu nem sei como é que usa isso. Eu acho que é mais para decoração, né? Que fala. Não sei. Ó. Salada, André? Ó lá. O Jacã falando que é salada, ó. Eu vejo o mesmo. Falando, falando, não é suzinha ali. É só para enfeite e salada? E come. Ah, come também? Eu falo o nome do esquecido. É porque... Não, eu vi já... É o nome conhecido que ele conhece. Ah, tá. É porque o nome que eu já vi é um nome esquisitinho. É. Aquele que a gente mostrou no mercado naquele dia. O pessoal deixou até nos comentários. Só quero um nome esquisitinho mesmo. Ele é maduro. Ele fica amarelo. É. Olha aqui, ó. O tanto que caiu no chão aqui, ó. Desce ali. Mas não madurou, não. Não. Não ficou maduro. Ó, gente. Eu abri um aqui. Para vocês verem, ó. Deixa eu até estourar um aqui. Ó. Às vezes não é aquele do mato. Às vezes esse aqui, André, é do mato. Você sabe por quê? Hum. De mim mesmo, eles não estão e não estão. Não, não estão, ó. Ó, aqui, ó. E tem essa sementinha aqui. Um dia que eu for no mercado, eu vou estourar um. Para ver se tem essa sementinha. É brincadeira, gente. Eu vou sair estourando do trem de mercado, não. Tocionamos o milho e André lembrou para tirar, gente, aquele cacho de banana que já era para ter sido tirado há um tempão, porque ele já está todo amadurecendo aqui. André falou que está caindo já as bananas. Ixi. Olha isso. Essas mudanças aqui, né? É. Olha lá, já tinha outra, ó, ali. Só que é interessante também que eu encontro essa, mas já está picando a outra. Vai vindo picando de um em uma. E por quê? Não como uma inteira. Não gosto de pegar ela. Agora deu. Coloca aí que essa pesa. Não, eu vou deixar pra dar isso. Depois corta, né, o pé. Eu já faz cor. É porque tem que cortar o pé. Depois você corta, né, porque tem que cortar e tirar. Olha o tamanhão dele. Está bonito, né? Está bonito. E ainda temos mais dois cachos prontos também para daqui a pouco tirar. Esse de cá vai, mas o dali está grandão, ó. Bem bonito de lá, do fundo. Está bonitão. E a gente ainda temos banana do outro cacho que tiramos. Esse aqui eu acho que o André vai amarrar ele, pendurar ele, né? Aqui, ó. Nesse um trem ali assim. Bom dia, Maria. Olho pra porta, tem uma menina tão bonita lá em pé. Maria, tem um trem parecido de um botófilo na boca ou no oi. Eu tenho. Não tem um botófilo no oi ou na boca. Olha aqui o que ele está falando, ó. Um maribondo. Maribonde, né, maribondo? Maribondo. André vai ter que tirar isso aqui por conta dos gatos, viu, André? Eles, às vezes, vão andando. Não tem outro homem aqui, né, André? Na casa. É, tem que tirar, ó, gente. Está vendo? Eles vão até agitar. Vão, vão querer. Tá. Olha que bonitão. E cana. Olha que cana aí. É, banana compra, Maria, é verdade. É verdade. Aqui, ó, Maria, mesmo. Milho. Milho, porque da PNN. Não, Maria, mercado vende milho também. Não, vende dentro do pacotinho. Está sabendo demais essa menina, gente. É mesmo, da bandejinha de milho. Na feirinha. É que é assim. Na feirinha, Maria, cada espiga de milho estava um real. Aqui deve ter umas trinta, não tem? Quanto que é? Um real cada... E era um tempo. Teve outro tempo que estava... Não, Maria. Na verdade, não é um real, não. Mentir. Era seis espiga por dez. Seis espiga de milho por dez. E demora para o farmácia, está certo? É, era seis por dez. Então, aqui a gente teria o quê? Bem cinquenta reais, não teria? De milho? Teria. De boa. Já, mas não entendo porque pitaia é caro aqui. Ah, mas também não tem muito, né? É, mas... No Nordeste, parece que tem mais um. Onde é que o povo falou? Nordeste. É o Nordeste, né? Mas, não, daqui a pouco tem pitaia também, viu? Então, a gente... Eu não tinha que ver com cinco contos também. Uma. Uma. É o quilo não, viu, gente? O que ela está falando foi uma. Mas, Maria, eu já mostrei no Marte Minas o quilo de pitaia por doze reais. Maria, até hoje, está duvidando de mim. Mas, postei vídeo e mostrei lá o preço. Doze reais o quilo da pitaia. Até ouvi comentário falando assim. Se fosse eu, Marcela, teria comprado uns quatro quilos. Porque aqui é muito caro. Pitaia, no começo, eu gostei. Só que na minha cabeça, eu passei mal por causa dela. E não foi, viu? Pitaia é muito bom, muito gostoso. A primeira vez que eu comi pitaia, foi Maria que trouxe a pitaia para mim experimentar. Mas, eu sim também. Não, amei, amei. Muito bom. Mas, eu passei mal e eu lembro do gosto. Na minha cabeça, eu gostei. É porque talvez você tenha comido alguma coisa que misturou com a pitaia. Um litro de açaí. Aí, do açaí, você não pegou coisa, né? Açaí é muito bom. Vocês escutaram, gente? A parte que ela tomou um litro de açaí sozinha. E saiu. Ela tomou um litro de leitinho que tem. Nossa, ela pegou. Quando ela trabalhava, gente, ela pegava o dinheiro todo dela, gastava só com açaí e pastel. Ai, que delícia, que saudade. Que saudade, né, Maria? Vou colocar roupa para lavar também. Eu tenho um monte de roupa para lavar. E vou acender o fogo para cozinhar o milho. Tinha ido pegar uns mamão, que ele falou que estava maduro. E aí, é como Maria falou mesmo, viu? A coelheta foi boa demais, uai. Teve mamão, tem mandioca. Tá aqui também, ó. Milho e banana. Olha isso, gente. Que coelheta mais boa. Ah, gente, outra coisa. Hanna, desça daí de cima. Desça daí, seu custoso. É porque ele tá aqui do lado da sacola de ração, ó. Eita, gatinho, custoso. Vou falar para vocês uma coisa, gente. Vocês viram que eu entrei aqui dentro de casa. Peguei Hanna aqui em cima do forno. Mas, gente, quem tem gato, isso é normal acontecer. A não ser, né? Eu sei que deve... Que foi? Tem comida aí? Tem. Tem. Tem casas que eu sei que os gatos, com certeza, devem não subir em imóveis, em nada disso. Mas, gente, aqui em casa, como não demos educação para os gatos, os gatos são livres para tudo. Muitas vezes é assim. Acontece, Maria, da gente não ter um sofá para sentar, nem uma cadeira para sentar, porque os gatos estão lá e a gente não quer tirar ele para sentar. E aí a gente deixa ele lá mesmo, procura outro lugar, vai para o chão ou vai para outro lugar. Porque, assim, eu acho que cada pessoa cria os bichinhos e cria os seus animais como querem criar e como veem que tem que ser criado. É bem difícil um gato não querer subir. Vai, proteja seus irmãos. Não, filhos. Eu sabia que ela ia falar isso. Tipo assim, filhos, meus filhos. Meus seus irmãos. Vocês nunca vão ver gatos de rua no chão, eles sempre estão em cima do telhado, mãe. É, e alguma coisinha, isso é verdade. Minha, abre de telhado, o gato gosta. Gosta. Parece que ele se sente protegido, não está na altura. Você lembra lá, quando a gente morava lá na casa que tinha aquele pé de óbito de cabra? Era. O gato vivia lá igual para sair. Era, é, gente. Aí, assim, mas eu sei, Maria, que tem casas que tem gato, eu acredito eu que deve ter. Deve ter alguns gatos por opção, eles não querem, mãe. É, mas aqui em casa, gente, é assim. A gente vai lá, tira, limpa. Eu sei que eu já vi comentário até que falou assim. Ai, mas que casa nojenta. Porque já tem gente que já vai pro lado pesado, né? Que casa nojenta. É, gato por todo lado e tudo. Mas, assim, né? Não é nojento. A gente vai lá e limpa. E eu não sei chegar a ver o gato ali, já aí, já brigando, tirando. Não, eles foram criados assim. Desde pequeno que eles foram criados, eles veem a gente sentando na cadeira. A gente levanta pra pegar um café, quando a gente volta pra sentar de novo, que a gente tá comendo... Me tira da cadeira. Eu saio, porque eu tenho que oferecer meu filho. Às vezes, eles estão num sofá, gente, de três. Sentado assim do lado. A gente senta afastado do lado deles, que eles não gostam de estar muito perto. Aí, eles olham pra gente com a cara feia, né, Maria? Eu saio. Se a gente sai, a gente sai pra deixar eles à vontade. E tá tudo certo, né? Como tem gente que não deixa os gatos sentados no sofá também. E tá tudo certo também. Cada um sabe do jeito que tem que criar e tudo. Do jeito que tem que ser. Às vezes, eu vejo eles aqui em cima da geladeira, eu tiro. Às vezes, eu vejo em cima aqui do balcão, dessas coisas ali, eu tiro. Da mesa, eu já não tiro tanto. Da mesa, eu já deixo mais. Mas é porque você usa essa mesa pra abrir massa, nem massa? Não, essa de cá não. Agora, assim, no balcão, igual vocês viram agora, no forno, eu tiro. Às vezes, ele sobe, mas pra chamar atenção. O Hannah agora foi pra chamar atenção, porque eu briguei com ele lá fora, que ele tava querendo pegar os gatinhos do vizinho. Aí, eu briguei. Aí, ele vem pra cá e faz isso por raiva, porque ele fica ali que o Hannah tá com ciúme dos gatos. Aí, fica eu nada. O que será que o Hannah faz com o Hannah vai parecer tão territorialista? Nada, porque o Hannah já é velho. O Hannah já é velho e continua. Então, não tem que fazer nada. É só a gente pegar aquela bochecha dele e apertar. Eita, gato bochechudo. Ele saiu com raiva lá pro quarto. Foi, saiu com raiva. Você viu? É? Não, eu queria nem falar pra você mostrar o berço. Eu botei o berço. Não, berço não. Você colocou o colchão? Não, eu vou mexer. E coube direito já, porque a gente tem que lavar aquelas roupas também da bebê. Mayra já tá com outro, com as roupas que é pra Alice, gente, usar na maternidade e tudo. Mayra já tá com elas lá na cidade pra lavar. As que tem aqui em casa, que a gente vai ter que lavar, é outras que, assim, a Alice vai ter que usar, né? Mas não com tanta urgência quando nascer. Aí, assim, mas as principais já tá lá pra ser lavada com Mayra lá na cidade. Mas, Mari, eu tava falando também, gente, antes de eu encontrar com aquela belezura toda de rana aqui em cima do forno, Maria. Agora tá lá na minha cama. Agora tá lá. Eu tava falando pra vocês, gente, que hoje a colheta foi produtiva, né? Que teve essas coisinhas ali que colhemos. E teve também o pepino, que é o melão coalhada, gente, que tiramos ontem, ó. O André tirou um grande, era um pedaço, é, um, na verdade, inteiro. A gente deu um pedaço pra Adriana, dividimos, na verdade, com a Adriana. Porque aqui é eu e a Adriana, que é doida por melão. A André não gosta muito, gosta, na verdade, mas menos que eu e que a Adriana. Aí, quando tem aqui em casa, eu divido com ela. E quando ela tem, ela divide comigo também. Tá de volta aqui na geladeira. É, vou colocar muito essa vasilha. Porque eu só vou comer a tarde. Gente, eu já coloquei o milho no fogo. O fogo tá pegado, ó. Ainda não tá, tipo, bem pegadão, não. Mas daqui a pouco ele, ele pega mais. Porque a lenha tá sequinha. E eu coloquei aqui mesmo, ó. Nessa panela, e olha, gente, o tanto de milho quase encheu. Essa panela aqui, ela é grandona. Ela é bem grande. Aí eu vou colocar pra cozinha. Hoje vai ser com a pressão. Porque aí cozinha mais rápido. Eu deixei essas quatro espigas aqui pra me assar. Depois, quando criar brasa no fogo. Aí eu vou aproveitar e já vou assar. Eu vou colocar aqui. Ah, tá do lugar errado. Esse outro lado aqui. E aí encaixa certinho. Pronto. Agora aqui, daqui a pouquinho, já tá cozido. É, André já fez a massa. Deixa eu levar esse milho aqui. Esse milho não. Essas bananas aqui, ó. E essa daqui, André disse que vai pendurar elas. Pra deixar elas madurar assim mesmo no cacho. André já fez a massa. E já tá pra fazer já, começar já o reboco do closet. Já tava passando da hora no Jamaria de fazer. Todo dia que a gente ia mexer em alguma coisa, a Maria olhava e falava, é no seu quarto, mãe? Agora é a primeira vez que tá sem ela. Agora você vai ver como meu quarto vai ficar bonito, viu? Pronto. Que bom. E aí, Maria, fazer as prateleiras do closet. Nossa, tá bonito, viu? O closet vai rebocar agora. É ele que seu pai vai começar primeiro por ele, Maria. Não é no quarto ainda não. É primeiro o closet, Maria. É, Maria, primeiro é ele. Vamos dar uma olhadinha porque vai ser... É aqui. Eu deixei esse lençol aqui na cama, mas é porque esse lençol aqui ele tá sujo. Aí eu vou tirar ele já de tarde pra lavar. Aí é por isso que eu deixei ele aqui assim mesmo. Aqui o carrinho de Alessa eu coloquei até um lençol por cima. Tem, gente, era a primeira vez que o André foi rebocar aqui foi a parte da frente que tá dentro do quarto de Gabriel, que era a frente da casa. É porque eu parei de gravar, o André sentou e ficou pensando, eu não consigo. Se for falar, tá lá nisso, começou a fazer o carrinho também, mas tem que eu faço pra você, né? Ou mesmo arrumar uma pedida, não dá conta. É, gente... A gente não dá pra sentar um tijolo. Gente, o que o André tá falando foi verdade mesmo. É, a piada de João, quase... Do... da base, André. Da base, gente. André... Na terra ainda. Na terra, tava assim, sabe? No chão mesmo, assim, no buraco. Aí o André parou. Quando o André começou, eu tava até gravando. Aí o André parou e sentou. Não dou conta, não. Pode chamar um pedreiro. Eu falei, não, não tem que... Eu falei, não, não tem que... Eu entrei em desespero. Eu falei, não, André, tá doido. Você consegue sim, ó. Aí você consegue fazer coisa pior, não vai conseguir fazer uma casa. Fora, ó. É como diz. Se tivesse desistido, ó. Não teria construído a casa. É errando e fazendo e não desistindo, ó. Porque aí, ó, tá vendo? Enquanto conversou aqui... Já jogou um carrinho de massa aí. Coisa que você levava quatro, cinco horas. Olha, olha. Bom dia. Bom dia. Agora não, agora tá craque. Mas, gente, o closet, deixa eu mostrar logo pra vocês como que ele tá assim. Porque daqui a pouquinho vocês já vão ver ele todo diferente, né? Então, já vou logo mostrando pra vocês como que ele tá. Parou? Hum. Galera, eu vou fazer hoje sem ter aqui, ó. É, eu vou logo falar pra depois você ficar falando assim. Nossa, o pessoal vai falar assim que eu não fez nada. Eu vou tentar fazer nessa altura aqui, que não é da altura de andame, né, mano? É isso. Vou fazer aqui, ó. Aí, no caso, a gente vai ali, ó. Porque quando colocar, né, o andame... É, a gente põe amanhã, não é o jeito de usar andame aqui, ó. Aí, já põe em cima. Põe em cima. Ela já mudou o assunto de conversa. Você viu que ela tá na conversa alegre. Já diminuiu o tom, né, André? Mas, gente, aqui do banheiro, ó. Essa parte aqui toda, até essa altura, também já tá feita. Tá vendo? Falta só ali. É aqui também, ó. Esse lado aqui já tá feito. Falta só assim, ó. Aqui também, essa parte. Essa do banheiro tem pouca coisa pra ser feita. Agora, o closet, não. O closet é que é todo. Ele tá todinho pra ser rebocado. Mas, é... Vai demorar um pouquinho pra ficar todo pronto. Mas, vai ficar bonito. Vocês vão verem. André já até usou o carrinho de massa todo. Eu vou fazer outro carrinho de massa. Porque aí, ele não para aqui também. Daqui a pouco, vai esquentar muito aqui. E aí, André já vai ter feito bastante coisa de tarde, né? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, E aí, E aí? E aí, E aí, E aí? Coloquei, mas eu acho que teria que ser menos. Teria que ser umas oito ou sete pra dar pra mexer melhor. Tá fazendo aqui um buraquinho pra colocar água. Gente, de manhã tava faltando água aqui. Aqui de manhã tava faltando água. Tava tendo só a água da caixa. Aí tava até dando uma seguradinha, porque eu não ia nem lavar roupa. Tô só com a água da caixa. Mas agora já chegou. Aí eu vou colocar o trem vinho pra encher pra mim também já lavar umas roupas. Depois. Graças a Deus chegou. Temos água já. Liguei, André. Assustei até. Ó, eu tava aqui falando com o pessoal, mas eu vou falar na sua cara já. Eu acho que dez pá de areia foi muito. É porque você foi muito cheia. Não, não foi tão cheia não. Dez pá de areia não é calculada não, só. Como? Ah, os montes não. É não? É errada. Ah, então tá explicado. Aí. Eu falei pro pessoal. É tipo assim. Era melhor você falar, punha oito cheia. Não, mas um exemplo. Ah. Você for pegar um copo d'água. Hum. Que tipo é o copo d'água? É, não é na borda, né? Não, é na borda. Mas ele não passa mais que a borda. Não. Então, rapaz. Ah. Podia ser aonde? É, aí ele tá se saindo. Pedreiro sempre é assim, né, gente? Sempre se sai pra culpa e pro servente. Não. Aham. Sempre se sai pra culpa e pro servente. Minha profissão é o pé que dá um cacete. Ah, os pedreiros? É, os pedreiros mais fortes. Eita. Demissão do meu posto. Já me demiti, viu, gente? Já vou logo avisando aqui no posto. Já me demiti de ajudante. Eu não quero mais. Você reclama? Falei pra André já. Gente do céu. Deus me livre. Eu vi os comentários que vocês deixaram, gente. No vídeo. Falando, falando, né? Sobre da ajudante. O tanto que é trabalhoso. E eu já falei pra André. Não, não. Não, mas não. De jeito nenhum. Tá doido. Deus me livre. Eu não quero mais pra você. Aí eu falei pra... Pago pra você. A gente tem que pedir o pessoal na rua pra subir as coisas. Eu falei pra ele assim, gente, ontem. Falei, ó. Não, no mesmo dia. Do da... Que a gente fez a mudança lá mesmo. Quando terminou, eu falei, ó. Não vemos mais de jeito nenhum. Pode arrumar outra pessoa pra ajudar. Aí ele falou assim. Eu? Eu também não quero que você nem usa o uniforme. Não quer nem usar o uniforme. Quer. O povo vai achar que você é rico. E que não precisa do frete. Não chama mais. E eu não vou mais de jeito nenhum. Tá doido? Não. Mas o cimento. O cimento? Não. Eu falei pra ele. De jeito nenhum. Eu vi nos comentários, André. Falando que ajudante ganha 10%. Ah, gente. Mas não tem como apanhar os 10% não. Porque a mulher pagou pra mim por fora. Pra mim ser ajudante. Como assim? Eu? Tudo bem, gente. Por que isso? Eu? Eu vou fazer as contas com as pessoas que você tem que devolver. Já foi tudo pra mim, né? Já que caiu tudo pra mim, André. Então. Mais? Mas, põe lá. Mais? É, você não põe nada. Já que foi coisa, né? Pra ver quanto que tem que eu devolver. Gente, vocês viram? Eu tenho 10% se for fazer as contas. Não consegue ganhar. Foi muito. Tem que devolver. É melhor deixar quieto. É porque eu vou fazer as contas com tudo pra tudo lá. Eu vou pro gostei. Vou pro... A comida. A comida. A comida que é porcaria do... A comida que é porcaria do... Eu vou porcar sair. Vou de... Passe uma boca aí. Eu vou por tudo a ponto lá. Vai, gente. Põe na cabeça dela. Vocês estão a devendo. É porque o carinho foi pra ajudar a geladeira. A geladeira pra subir eu não dei conta. Já levamos o carrinho de massa pra André começar já a rebocar. Já coloquei o tanquinho pra encher. Pra me lavar roupa. Olha o tanto de roupa que tem aqui pra lavar. Vou jogando tudo aqui. Depois eu vou separando por cores. Pra ir batendo. Primeiro as brancas e depois as outras. Hoje, gente, é sexta-feira. Acho que eu nem falei, né? A data pra vocês. Hoje é sexta-feira. Ou é dez, ou é onze, ou é doze. Não sei ainda qual que é a data certinha. Mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. Aqui no... Se eu tiver errada a data, eu vou deixar aqui. Hoje é doze. Oh, pronto. Precisa nem deixar. Então, hoje é doze. Maria já falou. É... Vou mostrar o berço. O colchão, Maria. Na verdade, que Maria... Certinho. Colocou. Tcharam. Gente, deu certinho. Ah, Maria já colocou. As roupas das tudo aqui em cima. Porque a Maria falou que ela quer lavar. É... Isso que eu ia falar agora, Maria. Porque eu vi até nos comentários, né? Que deixou no vídeo de ontem. Quando a gente mostrou o colchão que ganhou. Aí até falou assim. Nossa, as roupas ainda não foram lavadas. Mas é porque é a Mayra que quer. Ela falou... Ontem eu perguntei pra ela se ela queria que eu lavar. Ela falou, não. Que eu quero lavar. Porque ela quer lavar. Quer passar e colocar no guarda-roupa. É, e coloca... Mãe gosta, viu? Mãe, mas a bagunça pra arrumar. A roupinha da... Mãe tá bagunça. E separar... Não, vou mostrar só a parte de lá que é dela. Tá bagunça. E Mayra quer separar também. Porque ela disse que ela mesma separando vai ficar fácil pra ela... Também pra ela achar. Achar. Então, gente, é por isso que não lavamos ainda. A gente deixa também com um pano por cima. Tava aqui, ó. Dentro do berço. Mas Maria tirou pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que ficou aqui, ó, gente. O colchão coube perfeitinho. Que a gente tava achando que não ia dar, Maria. E deu perfeitinho. Eu vi até comentário que falou assim, ó. Marcela, se não der, você corta dos lados. Mas não vai precisar, ó, gente. Ficou perfeito. Vou colocar umas roupas já pra bater. Eu vou colocar umas roupas já pra ir batendo no tanquinho. E já vou tirar... É o milho. Eu tirei o milho uma vez e olhei. Aí ele não tava bem cozido. Aí eu fui e coloquei de novo. Aí agora eu já vou tirar ele. Porque agora ele já ficou pronto. Já criou umas brasas aqui. Eu vou aproveitar. E vou colocar um milho aqui pra assar. Vou colocar uns dois. Porque aí eu coloco pra mim. Um pra mim, André. E um pra Maria e Gabriel. Coloco um pros dois. Pronto. Aqui assim, ó. O milho já saiu a pressão. Deixa eu mostrar pra vocês assim, ó. Gente, como que ficou. Ainda não comi. Por incrível que pareça. Ainda não comi nenhuma espiga. Nenhum pedaço. Mas tô aqui doidinha. Mas agora eu já comecei a apressar, né? A ficar apressada pra fazer o almoço. Então, eu não comi ainda. Já sou as duas. Essas duas aqui também já assou. Eu não vou colocar essas outras agora. Porque eu já coloquei mais lenha aqui no fogo. Pro fogo, pra o fogo ficar bem pegado agora. Porque eu já...